Fala pessoal, beleza? Seja ouvindo mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu só vim avisar pra vocês que tem um novo item gratuito por tempo limitado no catálogo do Roblox, pessoal. É esse chapéu aqui, ó. Vamos testar o item aqui pra poder ver, né? Que aqui é um chapéu, vamos ver que jeito que é ficar. Se fosse um item de ombro, né? Seria talvez mais legal. Vamos testar aqui pra ver como é que fica esse item aqui de chapéu. O item vai estar com o link na descrição pra vocês. Ah galera, é bem legal na verdade, olha só. Não é só, é um chapéu, olha só galera. Ficou bem legal esse item aqui, né? Então vou deixar o link na descrição, tá pessoal? Vai ficar ativo até o dia 22 de setembro. Você tem mais ou menos aí uma semana, né? Desde o momento que eu tô publicando esse vídeo, né? No dia que eu tô publicando esse vídeo, tá bom? Então aproveita aí. É só você vir aqui, clicar e tá resgatando, tá pessoal? Um item bem legal aí. Então aproveita aí, tá pessoal? Olha só. O item bem top aí, gratuitamente por tempo limitado, tá bom? Então é isso aí galera, eu ficando por aqui e nós se vejamos no próximo vídeo. E aí